Fala galera do nosso canal, tudo jóia, tudo firme, tudo tranquilo com você? Hoje nós temos uma curiosidade muito top no açaí para poder mostrar para você. Então, antes da gente continuar, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative todas as notificações, compartilhe com seus amigos e claro, chame sua família, bote uma pipoca na mesa e vamos assistir esse vídeo top agora. Roda a vinheta, editor! Galera, hoje vocês podem ver que eu estou com essa planta de açaí morta aqui no chão, tá? Essa planta foi toda eliminada e o proprietário dessa fazenda aqui chamou vários consultores que não conseguiu identificar o problema, tá? E ele chegou até nós, da Agro Rural, através do nosso Instagram, através do nosso canal do YouTube e nós viemos aqui fazer essa visita. E queria mostrar para vocês, pessoal, que não é só essa planta. Vejam só que tem outras plantas afetadas, entendeu? Outras plantas afetadas com o mesmo problema. E vai ser mostrado aqui para vocês a característica peculiar da mortandade dessas plantas que ela traz secamento de folha desuniforme, como vocês podem ver, olha. Vocês veem que tem uma parte verde, outra parte ressequida. Você vê que o tipo de secamento, olha, ela está se esfarelando. É como se ela for torrada a altas temperaturas. Se você olhar aqui, pessoal, a parte apical da planta, eu vou fazer uma leve pressão aqui, olha. Na parte apical, olha aí, a planta toda morta, tá vendo? Como vocês podem ver, a parte da flecha toda apodrecida, né? Está escorrendo o caldo, pessoal, olha aí, o sumo. Esse churume, né? Esse cheiro de potrefação aqui já, que é do material orgânico em apodrecimento. Então, essa planta aqui vai ser totalmente eliminada. Como vocês podem ver aqui, olha o secamento. Outras partes do tecido verde. E olha só, pessoal, uma planta adulta, aproximadamente com um ano e três meses, né? Ela já está sendo eliminada. Pessoal, e o pessoal veio aqui apontando que era doença, vieram apontando que era ataque de inseto. E quando nós chegamos, nós fizemos aqui uma avaliação minuciosa, em torno de 45 minutos de avaliação precisa, perguntas, dúvidas e questionários. E chegamos à conclusão que eu vou revelar para você agora. Vem com a gente. Galera, olha aqui essa outra planta. Toda ressequida. Do mesmo esquema das outras. Está vendo? Isso daqui, pessoal, quando ela é doença, toda vez que você pega nas folhas, ela não faz essa zoada de ressequida aqui. Está vendo? E ela não se disfarela. Quando é doença, ela fica meia murcha. Então, vocês podem ver, olha, que toda a estrutura da copa também, olha, do mesmo jeito das demais. Está vendo? Tudo podre, morto. E alguns besouros, pessoal, que são insetos decompositores de matéria orgânica, é natural eles aparecerem na planta, fazendo com que o consultor faça uma má interpretação. Ele acha que é o inseto que está causando isso. Então, como é que a gente começou o nosso diagnóstico? Nós andamos na área, avaliamos que no plantio todo se encontra sadio, apenas umas oito a doze plantas num raio circular, que chamamos isso de reboleira, estão apresentando esse tipo de sintomas. E aí eu comecei a fazer avaliação técnica e fitossanitária dessas plantas. Então, nós concluímos, pessoal, que ao morrer essa planta, e essa outra planta aqui, que são as plantas principais, essas duas, as demais em volta, elas tiveram grande esquema na parte floral em cima, na parte das folhas. E eu queria mostrar para vocês, pessoal, a primeira característica, olha, você vê o coleto todo cozido, está vendo aqui? Eu vou apertar, vocês vão ver que ela vai amassar, e soltar um churume, tudo preto, ou seja, a planta foi cozida, pessoal, olha aí, ela foi cozida porque ela foi exposta a altas temperaturas. Se eu pegar uma folha dessa daqui, vou cortar aqui, vocês podem observar que a parte dos vasos aqui, estão totalmente furadas, com perfuros. Significa que a água aqui, ela foi evaporada imediatamente de dentro da planta, porque ela foi exposta a alta temperatura, ficando os canais abertos. E isso foi somando para a gente fazer o diagnóstico. Essa área aqui, pessoal, ela foi afetada por descarga elétrica. Nós estamos na migração do inverno para o verão, nós já estamos aqui no verão a pico. aproximadamente os danos causados tem 10 dias. Nós fomos na fazenda, puxamos o relatório pluviométrico, e lá tinha que tinha uma chuva nesse mesmo período. Coincide, então, entre o período que choveu e o período em que a planta manifestou o problema. Isso daí causou o quê? A descarga elétrica. Porque nesse período, é normal que a gente tenha excesso de umidade, excesso de evaporação, transpiração. Então, quando vem a chuva, o excesso de carga na atmosfera é muito grande. E o açaí, nessa idade, ele tem a flecha muito pontiaguda. E as primeiras folhas também ficam muito pontiagudas. Então, fica muito suscetível a descarga elétrica. E vejam bem que, quando a gente é criança, nossos pais falavam, numa chuva, nunca fique debaixo de uma árvore, né? Porque a ponteira dela pode causar descarga elétrica. E foi o que aconteceu aqui, pessoal. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove plantas afetadas pela descarga elétrica. Então, quando nós olhamos, tem lado da planta que a descarga elétrica principal foi nessa planta e nessa outra aqui que foi eliminada. Então, o que acontece, pessoal? Todas as outras plantas em volta, elas têm queima na folha, queima parcial da folha. E no outro lado, a planta fica inteiramente sadia, inteiramente saudável. Significa o quê? Que eu tenho uma metade de uma planta com descarga elétrica e a outra metade dela está sadia. Por quê? Porque o ataque principal foi nessas duas e as demais receberam aquelas ramificações da descarga. por isso que a planta nas laterais queimaram parcialmente em reboleira. Então, eu queria mostrar para vocês aqui aonde que a gente identifica que conclui esse processo. Por exemplo, nesse lado aonde contempla a descarga elétrica principal, a gente observa que essas folhas aqui, olha, elas receberam a descarga elétrica. Olha as pontas dessa outra folha que está voltada para esse lado lá, receberam a descarga elétrica. Aqui, pessoal, olha, a gente cortou a folha, mas até dentro ela recebe a descarga elétrica. Mas quando você olha para a ponta da flecha, olha, ela está sadia. Então, essa planta aqui está sadia. Se eu puxar aqui do outro lado, olha, as folhas, elas estão sadias também, está vendo? Não houve descarga elétrica do outro lado, porque essa planta ficou exposta no sentido da descarga principal. E assim estão todas elas. Ou seja, a partir da terceira linha, as plantas estão sadias, a partir da segunda linha do meu lado direito aqui, que está no seu esquerdo, elas também estão sadias, como está sendo mostrado para vocês, afetando simplesmente o lado interno da descarga principal. Beleza, pessoal? Então, procure um consultor de confiança, pessoas que entendem do assunto para trazer o melhor para vocês. Nós tivemos casos assim, no Citrus, no Limão Novo, é muito comum dar descarga elétrica para a gente perder centenas de plantas na área total. Nós temos a experiência com palma no Dendê, já trabalhamos especificamente no departamento de fitossanidade, manejo de pragas e doenças. Então, tudo que é relacionado, pessoal, a qualquer tipo de injura no seu plantio, procure água rural, porque nós temos experiência de campo concreta para trazer para você, homem do campo. Beleza? Se inscreva no nosso canal, obrigado por hoje e tamo junto!